Tô de bobeira e não demora, chegou a hora desse amor rolar A noite inteira não vai embora, te quero agora, deixa o amor rolar Tô de bobeira e não demora, chegou a hora desse amor rolar A noite inteira não vai embora, te quero agora, deixa o amor rolar Se você quiser eu dou o amor que você quer A paixão já me pegou, seja o que Deus quiser Se a gente brigou foi mal, não foi minha intenção Rola com qualquer casal, são coisas do coração Se você quer saber, tá doendo sim, tá doendo em mim Essa nossa paixão dói no coração, não tem jeito não Eu tô na solidão, tô de bobeira e não demora, chegou a hora desse amor rolar A noite inteira não vai embora, te quero agora, deixa o amor rolar Já tô de bobeira e não demora, chegou a hora desse amor rolar A noite inteira não vai embora, te quero agora, deixa o amor rolar Se você quiser eu dou o amor que você quer A paixão já me pegou, seja o que Deus quiser Se a gente brigou foi mal, não foi minha intenção Rola com qualquer casal, são coisas do coração Se você quer saber, tá doendo sim, tá doendo em mim Essa nossa paixão dói no coração, não tem jeito não Eu tô na solidão, tô de bobeira e não demora, chegou a hora desse amor rolar A noite inteira não vai embora, te quero agora, deixa o amor rolar Tô de bobeira e não demora, chegou a hora desse amor rolar A noite inteira não vai embora, te quero agora, deixa o amor rolar Tô de bobeira e não demora, chegou a hora desse amor rolar A noite inteira não vai embora, te quero agora, deixa o amor rolar Tô de bobeira e não demora, chegou a hora desse amor rolar A noite inteira não vai embora, te quero agora, deixa o amor rolar Tô de bobeira e não demora, chegou a hora desse amor rolar A noite inteira não vai embora, te quero agora, deixa o amor rolar Deixa o amor rolar Deixa o amor rolar Muito bom! Pode dizer um pouquinho menos Olha, meu Deus, por que tinha que ser assim? Minha alma chora Sabes o tanto quanto que eu sofri Você me deu amor E o mundo que eu vivi com ela E eu amei Mesmo sabendo nada é eterno Mesmo assim me revoltei Vem você com suas leis Olha, que eu me esqueça Não venha pedir É conversa fora Juro, eu tentei, mas não lhe entendi Será que se zangou Pelo tanto que agradeci por ela Como eu amei Acho que ficou zangado por eu ser na terra o homem mais feliz Mas meu subconsciente diz Será pra ser assim? Quem sou eu pra censurar? Impossível é não chorar Será pra ser assim? O melhor é entender Mas tá tão difícil ser feliz Outra vez Quisera eu ter a sabedoria De um muçulmano Manter a calma Quando deveria Estar chorando Que nada eu Deveria ter vivido Lá no Egito Bem antigo De mumificar E eternizar Sei, parece bobagem Mas tudo passa pela nossa cabeça Nessa hora em que um homem chora E os olhos veem A princesinha tão quietinho Rostinho, infeliz Ela me surpreende e diz Pai Pai Mamãe se foi Mas tô aqui Não chora Será pra ser assim? Quem sou eu pra censurar? Impossível é não chorar Será pra ser assim? O melhor é entender Mas tá tão difícil ser feliz Tá tão difícil ser feliz Mas tá tão difícil ser feliz Sem você Nasceu no capão Sem ter proteção Mãe foi trabalhar Pra ganhar o pão Pai foi se embriagar Não estendeu a mão E sem ter opção Andou na contramão Bom tempo ele durou Não viu que era ilusão Mas a casa desabou Lá se foi mais um irmão É a vida no capão É a vida no capão De doze mola Sempre nos panos Só queria ser feliz de vez em quando Mó toda hora Um bom caramba Foi assim que ele morreu Foi assim que ele morreu no fim do ano De doze mola De doze mola Sem pelos panos Sem pelos panos Moleque só queria ser feliz de vez em quando Mó toda hora Um bom caramba Foi assim que ele morreu no fim do ano De bolo na estrada Bombeta invocada O xodó da mulherada Um Deus pra pivetada Bacilou deu mancada Bacilou na quebrada Morreu de madrugada Morreu perto da escada Agora é só um número Mais nada Um Deus Fernandinho Deixou a gente a rendecer Pelo do capão Pelo do capão Caramba, mano Seu José Sempre botou fé Nos seus filhos João E Gabriel Seu José Sempre foi na fé Pra dar educação Dar o leite e o café Gabriel foi crescendo Ouvindo o seu José Moleque dedicado Estudou pra valer Com o livro na mão Já tá pronto pra se formar E o João ao contrário Cresceu a milhão Cego pela ganância E pela ambição Com o cano na mão Na loucura Pra se montar Seu José Só queria Encaro um bem Ir à luta Sem dever nada A ninguém Como pai Só queria Um pouco De paz Mas como ter paz Se só o Gabriel Conseguiu entender Como ter paz Se o final do João É tão fácil Prever Seu José Bora, 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 bora Veja que beleza Quando essa menina passa Chegando gostoso Parece que é samba Goste de menina Com jeitinho de danar Desfila, rebola Agitando a massa Veja que beleza Quando essa menina passa Chegando gostoso Parece que é samba Goste de menina Com jeitinho de danar Desfila, rebola Agitando a massa Vem, vem, morou e já vou Morrena mandou me chamar e eu já tô Ai, ai, ninguém acreditou que por mim a morena se apaixonou Vem, vem, demorou e já tô A morena mandou me chamar e eu já tô Ai, ai, ninguém acreditou que por mim a morena se apaixonou Tô na boa, numa de namorador Sorrindo ator, nessa onda que eu vou Tô na boa, numa de namorador Sorrindo ator, nessa onda que eu vou Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Agitando a máscara Veja que beleza quando essa menina passa Chegando gostoso, parece que é samba Eu gosto de menina com jeitinho de danada Vê se ela rebola, agitando a máscara Vem, vem Demorou e eu já vou A morena mandou me chamar e eu já tô Ai, ai Ninguém acreditou que com minha morena se apaixonou Vem, vem Demorou e eu já vou A morena mandou me chamar e eu já tô Ai, ai Ninguém acreditou que com minha morena se apaixonou Eu tô na boa Em uma de namorador Só me ainda tô É nessa onda que eu vou Na rua de namorador Só me ainda tô É nessa onda que eu vou Em uma de namorador É nessa onda que eu vou Eu tô na boa Em uma de namorador É nessa onda que eu vou Laia, laia Laia, laia Laia, laia Me deixa batucar, essa paixão por samba Você não pode mudar, melhor se acostumar Me deixa batucar, que o som da batucada Faz meu coração pulsar, melhor você parar Eu gosto de você, mas só que desse jeito Eu não consigo suportar Deixar de manha, parar com isso Eu gosto de você, mas quero ver você cantar meu samba Vem cá comigo, desça de bobeira e vem sambar Palma da mão, o samba se completa com você Não faz sentido a gente separar, se perder Porque eu amo você, só mesmo com você pra dar samba Palma da mão, o samba se completa com você Não faz sentido a gente separar, se perder Porque eu amo você, só mesmo com você pra dar samba Me deixa batucar, essa paixão por samba Você não pode mudar, melhor se acostumar Me deixa batucar, que o som da batucada Faz meu coração pulsar, melhor você parar Eu gosto de você, mas só que desse jeito Eu não consigo suportar Deixar de manha, parar com isso Porque eu gosto de você, mas eu quero ver você Cantar meu samba Deixa de bobeira e vem sambar Palma da mão, o samba se completa com você Não faz sentido a gente separar, se perder Porque eu amo você, só mesmo com você pra dar samba Palma da mão, o samba se completa com você Não faz sentido a gente separar, se perder Porque eu amo você, só mesmo com você pra dar samba Palma da mão, o samba se completa com você Não faz sentido a gente separar, se perder Porque eu amo você, só mesmo com você pra dar samba Subiu? Bora! Para de ficar com esse papo de caô, todo mundo fiada Dizer pra todo mundo que dá é o meu amor, esse papo tá com nada Subiu faz tempo, não tem jeito no meu peito, já não rola essa paixão Tá me ligando, provocando, chateando, procurando confusão Subiu faz tempo, não tem jeito no meu peito, já não rola essa paixão Tá me ligando, provocando, chateando, procurando confusão Caiu, agora você quer voltar, sumiu, já tem outra no seu lugar E agora não chora, não vê que não rola e nunca mais vai me beijar Caiu, agora você quer voltar, sumiu, tem outra no seu lugar E agora não chora, não vê que não rola e nunca mais Para de ficar com esse papo de caô, caramba Eu te agradeço pelo dom de batucar E a proteção na madrugada volta ao ar Mas tá tão difícil, dói no coração Não sobra um trocado pro leite, pro pão Cantando samba Cantando samba Pai, só não desisto, pois é grande a minha fé Eu sei que nos inspira com a caneta e com o papel No fundo eu sei que não vai ser em vão Vou fazer meu sonho virar profissão Cantando samba Cantando samba Segura essa onda lá em casa pra mim Enquanto essa angústia não chega ao fim Tem gente torcendo, eu não posso deixar de lutar Me ensina o caminho, qual a direção E afasta de mim gente sem coração Até que eu escute no rádio Minha canção tocar Povo na palma da mão Gente pedindo bis Cantando nosso refrão Tudo que eu sempre quis Não vou desanimar Porque sei que esse dia já tá pra chegar Cantando samba assim Com fundo de quintal Cavaco tamborim Pra levantar o astral Eu sei que vou ver esse sonho Se concretizar Pai Podcast hoje Bota o fé em quem tem fé E nunca perde a esperança Que balança mas não cai Traz no peito o coração De uma criança Que não inveja ninguém Sempre paga o mal com o bem Encontra forças pra lutar Mesmo quando ele não tem E vai Com a certeza que o pão não vai faltar E vai Que Deus fica a noite e dia te guiar É isso aí Essa é pra você que luta e não arreda o pé Essa é pra você que nem o amor encontra fé E até pra você que acha que o sonho acabou Avalou Avalou Essa é pra você que nunca se contaminou Avanhou do mundo Avanhou do mundo e mesmo assim só tem amor Sua fé te faz um vencedor O Avanhou do mundo e mesmo assim só tem amor O Avanhou do mundo e mesmo assim só tem amor Que balança, mas não cai Traz no peito o coração De uma criança Que não investe a ninguém Sempre paga o mal correr Encontra forças pra lutar Deus nunca vê e não tem E vai Com a certeza que o pão Não vai faltar E vai Que Deus fica a noite e dia Te guiar Isso a gente pode ter certeza Essa é pra você Que luta e não arreda o pé Essa é pra você Que meio a dor encontra a fé E até pra você Que acha que o sonho acabou Avalou Avalou Essa é pra você Que nunca se contaminou Apanhou do mundo E mesmo assim só tem amor Sua fé Te faz um vencedor Essa é pra você Brasileiro Que nunca pede a fé Pra todos nós Eu nasci pra cantar e sambar Nunca deixo esse sonho morrer Oh meu pai Oh meu pai do céu Peço forças pra poder lutar Ir em busca daquilo que é meu Oh meu pai Oh meu pai do céu Quero com competência honrar O sambista que me antecedeu E que nunca deixou E que nunca deixou de sonhar Esse sonho que hoje sonho eu Quero o dom de católico e meu sim Batucar no fundo de quintal Pra compor com o Marlinda e Almir Como Zeca ser bem natural Oh meu pai Oh meu pai do céu Eu quero cantar samba de verdade Alegrar o povo no terreiro Canta samba com felicidade Salve o samba que é brasileiro Eu quero ser sambista de verdade Quero carnaval o ano inteiro Quando parte quero deixar saudade Pra outro alguém também ser um espelho Eu nasci pra cantar e sambar Nunca deixo esse sonho morrer Oh meu pai Oh meu pai do céu Peço forças pra poder lutar Ir em busca daquilo que é meu Oh meu pai Oh meu pai do céu Quero com competência honrar O sambista que me antecedeu E que nunca deixou de sonhar Esse sonho que hoje sonho eu Quero o dom de católico e meu sim Batucar no fundo de quintal Pra compor com o Marlinda e Almir Como Zeca ser bem natural Oh meu pai Oh meu pai do céu Eu quero cantar samba de verdade Alegrar o povo no terreiro Canta samba com felicidade Sabe o samba que é brasileiro Eu quero ser sambista de verdade Quero carnaval o ano inteiro Quando parte quero deixar saudade Pra outro alguém também ser um espelho Eu quero cantar samba de verdade Eu quero cantar samba de verdade Eu quero cantar samba de verdade Alegrar o povo no terreiro Canta samba com felicidade Canta samba com felicidade Ela ligou de novo Você quem atendeu Um explodir Tudo premeditado Pra te tirar do sério Conseguir O que tá matando ela É ver você cuidando Do que ela não quis E ver a gente construindo Um mundo tão feliz Deve estar arrependida Por ter me trocado Por uma ilusão Mas agora eu tô bem com você E você ganhou meu coração Outro lugar, outro país Que a gente possa ser feliz Roda o mundo com você E nunca mais vai duvidar Te escolhi pra viver Um lugarzinho À beira-mar Sem internet Ou celular Onde o mundo É só nós dois E ninguém possa incomodar O nosso amor Ela ligou de novo Você quem atendeu Um explodir Tudo premeditado Pra te tirar do sério Conseguir O que tá matando ela É ver você cuidando Do que ela não quis E ver a gente construindo Um mundo tão feliz Deve estar arrependida Por ter me trocado Por uma ilusão Mas agora eu tô bem com você E você ganhou meu coração Outro lugar, outro país Que a gente possa ser feliz Roda o mundo com você E nunca mais vai duvidar Te escolhi pra viver Um lugarzinho À beira-mar Sem internet Ou celular Onde o mundo É só nós dois E ninguém possa incomodar O nosso amor Outro lugar, outro país Que a gente possa ser feliz Roda o mundo com você Nunca mais vai duvidar Te escolhi pra viver Nunca mais vai duvidar Te escolhi pra viver Que bonito Perdão Ela ligou de novo Você quem atendeu O mundo com você Explode Somos amantes Não por opção Destino quem quis Mas é angustiante Tem que viver assim E sempre escondido Sempre escondidinhos Tendo que disfarçar Só pra ninguém nos ver E quando vamos nos ver Quem sabe Impossível prever Vida de amante Aja coração Pra suportar Não nego É excitante Mas é bom Por acucar Pra funcionar Cada um tem seu compromisso E outras pessoas Também vão se machucar Inclusive eu e você Quem sabe Impossível prever Ele já me decidiu Tô pronto pra viver Nossa paixão Enfim Vamos nos resolver Eu quero namorar você Sem medo Sem culpa Sem precisar Me esconder Inventando Desculpas Andar de mãos dadas Senhora marcada Deixa tudo acontecer Para a madrugada Pra ver a alvorada Deixa quem quiser ver Eu quero namorar você Sem medo Sem culpa Sem precisar Me esconder Inventando Desculpas Andar de mãos dadas Senhora marcada Deixa tudo acontecer Para a madrugada Pra ver a alvorada Deixa quem quiser ver Seja com Deus Seja com Deus Seja com Deus